O seguinte questionamento foi feito por um seguidor do canal e vamos à resposta. A questão diz o seguinte, sou seu fã, muito bom seus vídeos, aqui é bondade dele, muito obrigado pelas palavras. Em outras palavras, algumas pessoas falando que PU não pode falar em 40 metros, ao meu ver pode sim. No ato número 9106, no item B36, faixa dos 40 metros, diz que em 7047 pode sim SSB, ou seja, somente essa frequência. Você concorda com isso? Em outras palavras, a afirmação do seguidor é que, na frequência de 7047, o radioamador de classe C pode falar, fazendo, portanto, fonia. A interpretação é coerente, isso porque o centro da discussão é a frequência de 7047 kHz. Ela tem uma destinação para a fonia e outros empregos. A discussão está no fato que a classe C também tem abrangência sobre essa frequência. E a discussão é que, dentro dessa abrangência, entraria também o uso de fonia sobre ela. A posição corrente é que não. E a afirmação do seguidor é que seria possível. Vamos entender melhor como se aplica a norma. A resolução 697 da Anatel regulamenta a destinação das frequências para o serviço de radioamador. Na faixa de 40 metros, ela aponta que de 7000 a 7047, todas as classes podem utilizar. E da faixa entre 7047 e 7300, somente os radioamadores de classe A e B. Complementando a destinação das faixas, ou da faixa, o ato 9106 aponta que fonia pode ser feita em modo SSB entre as frequências de 7047 a 7050. Então, olhando para as normas, podemos fazer a seguinte conclusão. Pelo ato 9106, eu posso falar em SSB em 7047 kHz. E, pela resolução 697, eu posso falar como radioamador classe C em 7047. Esta é a construção do entendimento apresentado pelo seguidor. No direito, a aplicação de normas requer uma técnica. E o nome dessa técnica chama-se hermenêutica. O conceito sucinto de hermenêutica nós temos nessa descrição. Na área jurídica, hermenêutica é a ciência que forma as regras e métodos para a interpretação das normas, fazendo com que elas sejam divulgadas com seu sentido e alcance. Então, portanto, é sobre o alcance das normas que nós temos que deter a nossa interpretação. A interpretação literal também é conhecida por interpretação gramatical. E foi empregado, portanto, de modo coerente e correto pelo seguidor. Sua conclusão foi verificando ou lendo as normas e verificou, portanto, que fonia tem emprego na frequência de 7047 e radioamador de classe C pode utilizar essa frequência. A conclusão, portanto, literal que ele faz é que, nesta frequência, o radioamador de classe C pode falar. É uma conclusão ou construção lógica que, na filosofia, é chamada de silogismo, onde que tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma síntese ou conclusão. Portanto, a construção lógica foi da seguinte forma. A premissa maior diz que radioamador pode fazer fonia em 7047 kHz. A premissa menor, frequência de 7047 kHz, pode ser operada por radioamador classe C. Portanto, a conclusão é que radioamador classe C faz fonia em 7047 kHz. Entretanto, a interpretação gramatical ou literal não se emprega de modo isolado ou sozinho. Vejamos a seguinte colocação. Gramatical ou literal? Tem como ponto de partida o alcance e significado dos elementos que compõem seu texto. Seu sentido encontra-se restrito à base da lei. Esta interpretação, por si só, é insuficiente para conduzir o intérprete a um resultado conclusivo, sendo necessário a articulação de outras espécies de interpretações a fim de propiciar o resultado almejado. Em outras palavras, ou tendo um exemplo para tanto, a leitura do texto da Bíblia, feita de modo literal, ele aponta uma conclusão que não é seguido por todos os cristãos. Algumas correntes seguem alguns pontos divergentes em relação a outras correntes do cristianismo. Isso se dá por conta da não aplicação da interpretação literal. A outra forma de interpretação que se aplica como regra ou técnica de hermenêutica é a interpretação teleológica, ou seja, a finalidade a qual se destina a norma ou as normas que se está a interpretar. Temos aqui uma regra de lei apontando como o julgador ou o intérprete fará isso. Temos a lei de introdução a normas do direito brasileiro, que no seu artigo 5º aponta. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. E aí se faz a seguinte pergunta, por que só em 7.047 kHz? Ou seja, por que somente esta frequência poderia atender os fins sociais e o bem comum do universo do radioamadorismo? E temos que encontrar estes objetivos. Entra em cena também a interpretação lógica. É aquela que se leva a efeito mediante a percrição do sentido das diversas locuções e orações do texto legal. Bem assim, através do estabelecimento da conexão entre os mesmos. Então, nós temos aqui algumas deduções lógicas ou algumas constatações sobre a aplicação das normas, estabelecendo as conexões mencionadas. A primeira diz assim, não é razoável apenas uma frequência, é regra inútil e sem sentido. Temos que encontrar a lógica nisso. E aqui outra conclusão bastante interessante sobre a aplicação lógica. Quem pode o mais, pode o menos, nunca o contrário. Portanto, o radioamador de classe C tem restrição, ele não pode o mais, que as outras classes podem. Nesse contexto da interpretação, tem a figura da chamada mens legis. Ou seja, o legislador, aquela pessoa que criou a norma, no caso aqui a Anatel, qual é o objetivo ou qual é o alcance que ele quer dar a essa norma, ou seja, as finalidades sociais e os objetivos do bem comum. Quase sempre isso vem através de uma exposição de motivos, ou seja, aonde que ele aponta as razões da construção da norma. Geralmente no começo dela. São os famosos considerando. Então, vamos ver o que o legislador, ou seja, a Anatel, tinha em mente ao construir a resolução 697. Note que as frequências são distribuídas por faixas. Nessa nossa interpretação, atente-se para o emprego dessa palavra, faixas. E na faixa de 40 metros, há uma divisão em subfaixas. E aqui nós temos uma destinação de 7.047 a 7.300 para os radiomadores de classes A e B. Portanto, a razoabilidade, ou seja, o que segue uma lógica e a finalidade da norma, é a distribuição por faixas e não por frequências. A mens legis fica evidente no ato 9.106, nessa faixa dos 80 metros. Então, para exemplificar o que a gente quer apontar com a mens legis, vamos ver a distribuição aqui para a faixa dos 80 metros envolvendo a fonia. Então, a fonia em SSB pode ser feita de 3.775 a 3.800 e a resolução 697 aponta que na faixa dos 80 metros, de 3.500 a 3.800, a fonia pode ser feita por todas as classes. Porém, tem uma restrição. Classe A, podem fazer de 3.800 a 3.400 kHz, estando excluídas, portanto, das classes B e C. Então, nessa distribuição de 3.800 a 3.875, somente fonia para radiomadores de classe A em modo SSB. O que nós vemos, então, é que o legislador, no caso a Anatel, destinou a fonia em duas faixas distintas para a banda de 80 metros. Se é assim que ele se comporta, se é assim que ele enxerga a aplicação e a utilização social da norma, ele poderia ter feito isso em 40 metros também. Mas lá nós vemos que só tem uma faixa para a fonia. Entra em cena também a chamada interpretação sistemática, que é conceituada do seguinte modo. Na interpretação sistemática, a norma jurídica pode e deve ser pesquisada em conexão com todo o sistema legislativo. Então, nós vemos que a destinação dos serviços para as diversas áreas da radiodifusão é feita por faixas e não por frequências específicas, salvo algumas exceções. Portanto, na fonia, em 40 metros, se for fazer uma divisão de aplicação entre classes diferentes, deveria ter sido feito por faixas também. E é o que nós não vemos na norma. Construindo, então, o nosso entendimento, vamos usar novamente um silogismo. A primeira premissa, portanto, envolvendo agora a faixa, onde nós detectamos que a mente do legislador é o emprego das frequências por faixa, a primeira colocação diz, a faixa de fonia é de 7.047 a 7.300 e permitida aos radioamadores de classes A e B. A segunda premissa, na faixa de 7.047 a 7.047, todas as classes podem, menos em fonia. Temos a conclusão que a faixa de 7.047 a 7.300 kHz não pode ser operada pela classe C. Essa é a construção, portanto, lógica, uma interpretação empregada a partir, ou uma conclusão empregada a partir de outras formas de interpretação. E nós vemos que o sistema, e a mente do legislador, é que o emprego das frequências se faz por faixas, e não por frequências específicas. Diante do colocado, podemos chegar às seguintes conclusões, afirmações ou ponto conclusivo. Primeiro, que a frequência de 7.047 é o início da faixa de fonia. A fonia foca radioamadores de classes A e B na banda de 40 metros, portanto, exclui radioamadores de classe C. A frequência de 7.047 kHz é o fim da faixa de telegrafia, e de outros modos, menos fonia. Até 7.047 kHz, não foca a fonia. Então, diante dessas quatro colocações, nós vemos que o legislador fez elas, e quem deve interpretar a norma, deve focar deste modo, assim pontuado. Dividir a banda em faixas, e distribuir de modo diferenciado entre as classes de radioamadores. Proibir a fonia na faixa de 7.000 a 7.047 kHz a todas as classes, inclusive ao da classe C. E por último, 7.047 kHz é apenas um referencial, e não uma atribuição de uso. Portanto, a distribuição em 40 metros, envolvendo fonia, é por faixa, e não por frequência. Portanto, essa frequência de 7.047 kHz não se destina ao uso de fonia para radioamador de classe C. Tem um reflexo de interpretação aqui, que merece um comentário importante. Fonia em 7.047 kHz não é permitida a nenhuma classe? Veja que um sistema de normas, um sistema de lei, tem que ser estável, não pode permitir contradições na interpretação, ou apresentar alguma falha ou lacuna. Só que entra em cena aqui, para a nossa resposta, aquela colocação aqui, quem pode o mais, pode o menos. Portanto, radioamadores de classe A e B é que pode um mais para a banda de 40 metros, que é a fonia. E fonia é de 7.047 kHz até 7.300 kHz. Essa é a faixa. Portanto, radioamador de classes A e B pode, sim, fazer fonia em 7.047 kHz. Mas essa faixa, que envolve essa frequência, não se destina a fonia para o radioamador de classe C, porque para o radioamador de classe C, a faixa que chega até 7.047, que é o referencial, não contempla essa situação, ou seja, é menos. E o quem pode o mais, pode o menos, e nunca o contrário. Existe a chamada interpretação autêntica. Ela é feita por quem expede a norma, por quem cria a norma ou tem a obrigação de aplicar a norma. Essa situação só surgiu por conta, justamente, do referencial de 7.047 ter um sobreamento entre as duas faixas. Portanto, ninguém é dono da verdade. Por isso, existe recurso. As interpretações, elas podem, sim, ser divergentes, contraditórias, e a interpretação feita pelo seguidor, ela contra um respaldo dentro da própria norma, e isso apresentou uma contradição entre a posição de outros radioamadores e da própria agência, e, portanto, a contradição verificada deve ser suprida, empregando as técnicas de interpretação que nós apontamos. E é por conta disso que se aprimora as normas. Portanto, decisões em recursos, posições divergentes, levam ao criador da norma, ao legislador, a aprimorar ela e suprir estes problemas apresentados. Estas foram as fontes utilizadas para esta apresentação. Obrigado por assistir. Deixe aí sua positivação, sua avaliação sobre o vídeo. Se inscreve no canal e compartilhe. Para você, um grande 73. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho